Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o último eu já sei Não compra minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capital E a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o campo pela cidade Eu vou deixar minha vacina pra viver na capital Família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Eu vou deixar o campo pela cidade Eu vou trocar minha fazenda pra viver na capital Moda VIP, sua moda aqui Moda masculina e feminina Vai com nós Vem que é em Rio do Maué Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo meu já sei Não compra minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capital E a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra viver na capital E a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra viver na capital Meu parceiro careca C10 Ítalo C10 com nós Popó Vaqueiro Divulgações Mascarenha C10 O nome dele é Nais Solis Vá com o Zandera Gravando Tudo Bota mais um Daquele jeito vai Que vem, que vem, que vem A Solidão, Domingo, Sano, Cara E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Tá deixando claro Tem que viver sem você aqui no tá Ou pros meus Ou lembra que esquecer e bota E cada vez pensando mais, mais Mas em mim não sai mais, mais É um papo a frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu medo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Ô nega, volta pro seu medo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Ô nega, volta pro seu medo Ou então eu bebo Ô nega, volta pro seu medo Ou então eu bebo Ou então eu bebo A Solidão, Domingo, Sano, Cara E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Tá deixando claro Tem que viver sem você aqui no tá Vão pros meus Não lembra que esquecer e bota E cada vez pensando mais, mais Mas em mim não sai mais, mais É um papo a frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu medo Ou então eu bebo Ô nega, volta pro seu medo Ô nega, volta pro seu medo Ou então eu bebo Ô nega, volta pro seu medo Ou então eu bebo Ô nega, volta pro seu medo Ô nega, volta pro seu medo Ô nega, volta pro seu medo Tem um papo O mais não ganha pouco Ela é patricinha, tem uma condição legal Melhor de seguidores nessa rede social Só tem de um coração pra oferecer pra ela E um beijão gostoso de mim em favela E ela gostou Ela subiu de novo Virou na quebrada do voz de novo Ela gostou Ela pediu pro povo Virou a cadeirinha do voz de novo Ô, 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 ô O amor vem do peito e não do bolso Ô, ô, ô De boa, coqueirinha e o voz Lidomar 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 O nome dele é Lidomar Produções Geoproduções E eu sou da quebrada, eu venho do morro Tenho papo, mas o grã é pouco Ela é patricinha, tem uma condição legal Melhor de seguidores nessa rede social Só tem um coração pra oferecer pra ela E um beijão gostoso de mim em favela E ela gostou Ela pediu de novo Virou na quebrada do voz de novo Ela gostou Ela pediu pro povo Virou a coqueirinha do voz de novo Ô, 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 ô O amor vem do peito e não do bolso Ô, 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 ô Chutou a coqueirinha do voz de novo Ô, 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 ô O amor vem do peito e não do bolso Ô, 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 ô Chutou a coqueirinha do voz de novo Carlos Santos e Play Betis Tá com nós Meu parceiro, peraí com a CD Divulga aí, macho velho Peraí com a CD O nome dele é Carlos Santos Lembrete Hora perfeitas Dos pés à cabeça Eu nunca vi tanta beleza assim Em ousar Ser humano Papai do céu tava inspirado E o seu pai é um abençoado Que capricharam em você Seu corpo foi desenhado De plamas para o seu Antônio Ele está de parabéns Fez uma obra de arte Que é você, neném De plamas para o seu Antônio Ele está de parabéns E fez uma obra de arte Que é você, é você A filha do seu Antônio A dona dos meus sonhos O meu coração foi flechado Por ela estou apaixonado A filha do seu Antônio A dona dos meus sonhos O meu coração foi flechado Por ela estou apaixonado O nome dele é Nelson Mix O nome Que Deus guarda É não? Bota no friseiro dos meninos Ninguém viu do mal A filha do seu Antônio Papai Hora perfeitas Dos pés à cabeça Eu nunca vi tanta beleza assim Em um só ser humano Papai do céu tava inspirado E o seu pai é um abençoado E caprichado em você Seu corpo foi desenhado De plamas para o seu Antônio Ele está de parabéns Fez uma obra de arte Que é você, neném Filha do seu Antônio Ele está de parabéns Fez uma obra de arte Que é você, neném Que é você, neném A filha do seu Antônio A dona dos meus sonhos O meu coração foi flechado Mulher, estou apaixonado Meu parceiro Caracacelês Divulgando tudo aí, ó Marcos André gravando tudo É o rei da mídia de barras Por aí que não Jura que é de queda o seu coração E mais na madrugada Vem me procurar Era só o lance Uma distração O meu corpo Era sua direção O nosso combinado Era não ligar E tá sentindo falta Da cama bagunçada Da roupa pela sala O cheiro de amor O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E me dito tava errada E tá desesperada O louco é pra me encontrar Ô, bebe, vem me procurar Ô, bebe, vem me procurar Que você fala por aí que não E jura que é de pé dá o seu coração De março a madrugada vem me procurar Era só um lanço, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Ora que tá sentindo falta Da cama bagunçada, da roupa pela sala O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi que tava errada E tá desesperada O louco é pra me encontrar Ô bebe, vem me procurar 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 Então bebe, vem me procurar Marcos André Gavando Tudo E essa é pra você se amarrar Olha novinha quero ver você dançar Vou te ensinar como se faz também E a dança, a dança do trem E essa é pra você se amarrar Olha novinha quero ver você dançar Vou te ensinar como se faz também E a dança, a dança do trem A mão tirida vai na frente e a esquina vai no bem Vai no trem, vai no trem E vai no trem, vai no trem, vai no trem E vai no trem, vai no trem E essa é pra você se amarrar Olha novinha quero ver você dançar Vou te ensinar como se faz também E a dança, a dança do trem E essa é pra você se amarrar Olha novinha quero ver você dançar Vou te ensinar como se faz também E a dança, a dança do trem A mão tirida vai na frente e a esquina vai no bem Vai no trem, vai no trem A mão tirida vai na frente e a esquina vai no trem E a dança, a dança do trem Se tu engravidar a culpa tua não é minha Foi você que jogou na pepeca Eu vou contar e eu vou falar pra suas amigas Que o garoto santo deu uma peca Toma, 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 toma Na pepeca, toma, 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 toma Toma, 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 toma Na pepeca, toma, 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 toma Toma, toma, toma Na pepeca, toma, toma Toma, 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 toma Vem, 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 vem Carlos Santos Playback Jouto e misturado A roda dos moleque Oficiado em putaria, ela quer namorar comigo Calma bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu gabaça, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu gabaça, olha o que eu Se tu engravidar a culpa tua não é minha Foi você que jogou na pepeca Eu vou contar pra suas amigas Ele comeu a sua checa Se tu engravidar a culpa tua não é minha Foi você que jogou na pepeca Eu vou contar pra suas amigas E o cara santo comeu a peca Toma, 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 toma Na pepeca, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma O nome dele é Daniel Tecla Mascarenha C10, vamos pavar aquele embocação Chama, ô nego nego, repertório novo Pra galera, papai, servados, moleque O cabelo narrega, bigode fininho Eu tô solteiro, tô daquele jeitinho Chegou o nego nego, chegou o nego nego O calma novinha, vem um á de cada vez Ei, você, norinha Senta, 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 senta Vou no colo do nego nego, eu disse Ei, você, morena Senta, 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 senta Vou no colo do nego nego, nego nego negoЦ Oh, Negonego, 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 Negonego Oh, Negonego, 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 Negonego Assopro, Daniel Meu parceiro Marcos, você tá gravando tudo Onde estourado demais Vou cabeludo, narrega bigode fino Eu tô sorrureiro, tô daquele jeitinho Chegou o Negonego, chegou o Negonego Calma malvinha, venha um ar de cada vez Eu disse, ei, você, tourinha Senta, 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 senta No colo do negonê Eu disse, ei, você, senta, 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 senta Senta aqui, senta no colo do Negunê Negunê, 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 Negunê Negunê, Negunê, Negunê Negunê, Negunê, Negunê Negunê, Negunê, Negunê Ação pro Daniel Tchau Bora meu parceiro Anderson Araújo Juta conosco Lava Jato, Matheus É sucesso Isso é farra dos moleque Mais um mês Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra Titi Mas se um dia a gente se bater na rua Ou num algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou amizade Sem muita intimidade Essa noite é tchau Essa noite é tchau Sem abraço, me beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Essa noite é tchau Essa noite é tchau Sem abraço, me beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação E superar não quer dizer que eu esqueci Essa noite é tchau Essa noite é tchau Essa noite é tchau Sem abraço, me beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal O nome dele é João Pedro Boy Moda VIP, sua moda é aqui Pra modas, moda masculina e feminina João Cê é farra dos moleque papai Mais um mix é o nome dele Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo, vigiar o seu sonho Sei lá, até prova teu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser o cobaia Pra quando você fizer seus planos Testa esse beijo em mim Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse beijo de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse beijo de cobaia Cê é farra dos moleque papai E antes de amar meu bem E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse beijo em mim Aceita esse beijo de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse beijo em mim Aceita esse beijo em mim O povo aqueiro divulgações O nome dele é Máscara e Acerês O nome dele é Daniela Pequas E um play Essa é show Vem assim Saudade de quando Minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia Oi meu bem na mesma hora Hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando O sentimento seu Te amo e você Lembra a gente Lembra a gente no começo Da minha língua Dona volta no teu beijo Volta a ser como era antes Eu deixo Eu deixo Volta a ser como era antes Eu deixo Eu deixo Saudade de quando Minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só Hoje é só Oi Volta a ser como era antes Volta a ser como era antes Eu deixo Eu deixo Eu deixo Eu deixo Volta a ser como era antes Eu deixo Marcos André De quando respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só Oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite O sentimento seu Te amo e você Nem Tchum Lembra a gente no começo Da minha boca No seu beijo O sentimento seu Nem Te amo e você Nem Tchum Lembra a gente no começo Na minha língua Dona volta No teu beijo Volta a ser como era antes Eu deixo Eu deixo Volta a ser como era antes Eu deixo Isso é farra do zulé E que é em Rio do Magoé? Rio do Magoé Isso é farra dos moleque papai E nome de moda Vip Sua moda aqui Flamodas Moda masculina e feminina Faltou dinheiro aqui Se tem aí amor Amar é dividido Não é vergonha não Aqui é parceria Aqui é relação Ela toma cachaça Domingo Não reclama Da roupa no chão Se ela bebe É eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí Num causalzão E a gente não liga Porque o povo diz Quem ama também Briga também Chique sempre em volta Sabe esse caso Nutella Que bloqueio Para seguir Aqui não Aqui é casal raiz E a gente não liga Porque o povo diz Quem ama também Briga também Chique sempre em volta Sabe esse caso Nutella Que bloqueio Para seguir Aqui não Aqui é casal raiz Chama Daniel Daniel Marteco Faltou dinheiro aqui Se tem aí amor Amar é dividido Então é vergonha Então é vergonha não Aqui é parceria Aqui é relação Ela toma cachaça Comigo Não reclama Da roupa no chão Se ela bebe É eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí Num causalzão E a gente não liga Música Porque o povo diz Quem ama também Briga também Chique sempre em volta Sabe esse caso Nutella Que bloqueio Para seguir Aqui não Aqui é casal raiz E a gente não liga Porque o povo diz Quem ama também Briga também Chique sempre em volta Sabe esse caso Nutella Que bloqueio Para lá E seguir Aqui não Aqui é casal raiz Mais um mix É o nome dele Maraca Cereza Trouxe Cereza Com nós Música Você é farra dos moleques Nós zumbis É o nome dele Meu parceiro Caraca C10 Eita Você é esse nóis Chama vem que vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Estou gostando De um prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê Com a prostituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo nela Tiro onda com ela Aonde eu chego Manto o medo Amasso, pago o pau Eu viajo nela Tiro onda com ela E não tem jeito Eu boto mesmo Direto pra se lascar Eu gosto de luxar Eu boto mesmo A figura no jeito Direto pra se gastar Eu gosto de luxar Eu boto mesmo A figura no jeito Direto pra se gastar Chama Tiro onda com ela Sai por lá dos moleque papai Marcos André Acabando tudo Nós zumbis Estou gostando De uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê Com a prostituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo nela Tiro onda com ela E não tem jeito Aonde eu chego Amasso, pago o pau Eu viajo nela Tiro onda com ela Eu boto mesmo A figura no jeito Direto pra se gastar Eu gosto de luxar Eu boto mesmo A figura no jeito Direto pra se gastar Eu gosto de luxar Eu boto mesmo A figura no jeito Direto pra se gastar Chama Marcos André Carro do tudo O homem é bom O nome dele é Lidol Piquei Rio do Marroé Rio do Marroé Acordei mais uma vez Embriagado Rio sem cheiro Impregnado Na minha roupa Só pinto o resto Seu beijo na minha boca Você devorna o coração E dor na boca A minha saudade Já tinha tomado O rumo da vida Mas Deus andou Com a sua ligação perdida Ah, ah Bota o coragem Pra dizer que não Eu desliguei Parei o seu peixão Chegou apaixonado Saiu arrependido Amar por dança Me dá prejuízo Bota o coragem Pra dizer que não Eu desliguei Parei o seu peixão Chegou apaixonado Saiu arrependido Amar por dança Me dá prejuízo Só me dá prejuízo Acordei mais uma vez Embriagado Rio sem cheiro Impregnado Na minha roupa Só pinto o resto Seu beijo na minha boca Você devorna o coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado O rumo da vida Mas Deus andou Com a sua ligação perdida Ah, ah Bota o coragem Pra dizer que não Eu desliguei Parei o seu peixão Chegou apaixonado Saiu arrependido Amar por dança Me dá prejuízo Bota o coragem Pra dizer que não Eu desliguei Parei o seu peixão Chegou apaixonado Saiu arrependido Amar por dança Me dá prejuízo Só me dá prejuízo Amar por dança E não nem chega No barraco No beijo Já dei a tara É o escaminho Acabo no corpo Dessa pirralha Putarinha com o bacinho Vai Irmã, sai Como se faz Um atras alucinado Saca, saca Essa pirralha Senta aqui Que toma vara Saca, saca Essa pirralha Saca, saca Essa pirralha Senta aqui Que toma vara Saca, saca Essa pirralha Senta aqui Que toma Saca, saca Essa pirralha Senta aqui Não dá prejuízo Saca, saca Essa pirralha Senta aqui Que toma vara Saca, saca Essa pirralha Senta aqui Que toma vara Saca, saca Essa pirralha Senta aqui Música E atenção mulher, eu sei que tu gostas, então vem praticar minha brincadeira nova Aduleta de bumbum, sei que tu vai dançar, preste atenção no meu suíco e eu vou soltar E atenção mulher, eu sei que tu gostas, vem praticar minha brincadeira nova Aduleta de bumbum, sei que tu vai dançar, preste atenção no meu suíco Aduleta, aduleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça e eu disse Aduleta, aduleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça e eu disse Aduleta, aduleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça e eu disse Aduleta, aduleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça E atenção mulher, eu sei que tu gosta Vem praticar minha brincadeira nova Aduleta de bumbum, sei que tu vai dançar Presta atenção no meu suíco, eu vou soltar Mulher, eu sei que tu gosta Vem praticar minha brincadeira nova Aduleta de bumbum, sei que tu vai dançar Presta atenção no meu suíco Aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Cé farra dos moleque papai Bota no cruzeiro, vem, 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 vem O nome dele é Lidoma Tô sadregando tudo E logo começou um pouco tempo atrás Tava correndo, foi da vaquejada, era demais Rudei na minha frente e vi uma morena Logo percebi que ali era pra ver Eu vi ela correndo e derrubando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais perfeita pra derrubar, foi Depois de fazer amor, você conta como é que foi Ô vaqueirinha do meu coração Volta pra mim, vamos botar o bolo no chão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Aguento mais dormir e não sentir teu cheiro Eu disse vaqueirinha do meu coração Volta pra mim, vamos botar o bolo no chão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não sentir teu cheiro E tudo começou há pouco tempo atrás Tava correndo, foi da vaquejada, era demais Eu olhei na minha frente e vi uma morena Eu logo percebi que ali era pra ver Eu vi ela correndo, foi da correndo Com o bolo no gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais perfeita pra derrubar, foi Depois de fazer amor, você conta como é que foi Ô vaqueirinha do meu coração Volta pra mim, vamos botar o bolo no chão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não sentir teu cheiro Ô vaqueirinha do meu coração Volta pra mim, vamos botar o bolo no chão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não sentir teu cheiro O nome dele é Mascarenha CD Papo, paqueiro, divulgações Galera com nós Chama Daniel Daquele jeito Que a galera gosta E todo dia eu vou pra roça Vou trabalhar Pegar a enxada e vou capinar Chegando lá Ela não deixa Ô bichinha A rodinha todo dia eu vou pra roça Vou trabalhar Pegar a enxada e vou capinar Chegando lá Ela não deixa Ô bichinha A rodinha Mata a muduca Vai Mata a muduca 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 Mata a mutuca, mata a mutuca 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 Mata a mutuca Mata a mutuca, 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 mata a mutuca Mata a mutuca Mata a mutuca, mata a mutuca Mata a mutuca, mata a mutuca Mata a mutuca Mata a mutuca, mata a mutuca Mata a mutuca Mata a mutuca, mata a mutuca Mata a mutuca, mata a mutuca Mata a mutuca Mata a mutuca, mata a mutuca Mata a mutuca Mata a mutuca, 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 mata a mutuca